Bom dia, meus amores, a paz de Jesus e o amor de Maria para cada um de vocês. Para a gente montar uma frasqueira de aperitivos para quem não gosta de quitutes de festa junina e para a criançada, é muito simples. Você vai precisar de um recipiente do tamanho que você quiser, do tamanho da sua necessidade, tá? Tesoura, guardanapo colorido, pode ser uma cor só ou várias cores se você quiser. Você vai precisar também de um pacotinho de salgadinho. É muito simples. Vamos começar a montar então. Você vai pegar um punhadinho de salgadinho e você vai colocar aqui no guardanapo como se fosse já uma porçãozinha do seu salgadinho. E vai começar a montar aqui dentro e vai encher o seu recipiente fazendo da mesma forma. Vamos lá então. Pessoal, aqui tá a nossa travessinha de quitutes. Eu troquei, tá? De travessa porque a outra era muito grande e eu comprei apenas um pacotinho de salgadinho pra fazer o vídeo pra vocês. É lógico, se vocês forem fazer quitutes, aí tem que comprar vários saquinhos. Ou não, né? Fazer, olha, deu uma boa quantidade aqui. Ficou bem bonitinho, bem colorido, como festa junina pede. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gosta de festa junina, eu acho que o Leandro tá chegando, que ele foi pra cidade levar o tatal pra tosar. E me conta de qual cidade você tá vendo aí o meu vídeo. Deixa aqui o nome da sua cidade e eu já deixo um beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.